Estamos de volta com o Progresso Coro Mendonça aqui na TV Mais Litoral, canal 1.2, você que tem TV a cabo aqui na cidade de Peruíbe, já são mais de 10 anos a TV Litoral aqui mostrando as coisas boas da cidade de Peruíbe, ou também no Facebook da TV Mais Litoral ou no Youtube TV Mais Litoral. Então você estará em todas as redes sociais, né, acompanhando aí toda a programação aqui do Núcleo da Terceira Idade. Presidente Albani, quais as novidades que você falou que tem bandas, que você tá cheia de ideias, e eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores. Vou falar um pouquinho das nossas bandas e dos nossos bailes temáticos também que nós teremos. Então, por exemplo, nós temos agora sábado a banda do Oscar Guzela, que é muito querida pelo público, né, é uma orquestra. Lógico que não vai vir toda a orquestra porque não comporta o palco, mas virá o Guzela, né, em si. Depois nós vamos ter uma banda chamada Coco Mambo, e depois o Baile do Aniversariante, que será com a banda Nova Manhã, que será dia 31 de agosto. Dia 31 que será o baile, mas também será a posse da nova presidente. Palavra de Ilza, secretária, ó, diretora cultural. Você tá sabendo o que você prometeu, né? Com certeza, vai ser maravilhoso o baile, viu? E aí, secretária, tá apoiada, né, a posse da presidente. Então todo mundo, será uma festa assim de gala maravilhosa. Gente, eu já até arrumei meu vestido verde. Até o meu vestido verde maravilhoso. Vamos lá, Albani. Bom, mas aí depois em 7 de setembro, que nós vamos fazer o baile da Independência. É o baile do verde e amarelo. Com quem? Nossa, Guzela. Com o Oscar Guzela de novo, né? Depois nós vamos ter banda alternativa dia 14 de setembro. Teremos dia 21 de setembro a banda Sabor Verão, que tocou sábado passado. Fantástica banda. Muito boa. Maravilhosa, o pessoal maravilhoso. Onde será o nosso baile? Aqui tá Sabor Verão, mas será o baile da primavera. Da primavera, né? Vai ser o baile da primavera. Então a gente procura... Nós queríamos que as pessoas fossem, assim, caracterizadas, vamos dizer, da primavera. Põe uma florzinha no cabelo, faz alguma coisa diferente. Uma camisa colorida. Uma camisa colorida, de surfista, aquelas de aloa, né? Que fala do Havaí. Depois teremos o baile do Aniversariante, que é a banda Evolution, também muito conhecida aqui como o pessoal do Núcleo. Em outubro nós faremos uma parceria. É, exatamente. Em outubro nós teremos o baile do Outubro Rosa. Gente, esse baile, é assim, ó... A Albani teve essa ideia, né? A presidente teve essa ideia. E, assim, até por conta que ela já teve, assim, alguns probleminhas, né? Parecidos. Parecidos. Então, assim, neste dia vai ser importante por quê? Quando a gente fala do Outubro Rosa, do câncer de mama, e a gente fala, assim, de um tema, assim, que eu gosto muito, porque, assim, é uma causa que eu defendo. E, assim, a gente vai ter a diretora secretária fazendo a divulgação. A gente tem a diretora aqui cultural, que é super criativa. Então, nesse dia, eu gostaria que vocês fossem muito. Porque quando a gente fala de câncer de mama, a gente fala do câncer que mais mata a mulher no Brasil. É o segundo que mais mata a mulher no Brasil, segundo a OMS, na Organização Mundial da Saúde. Então, nesse dia, além de ter essa banda maravilhosa, terá, assim, cinco minutinhos, que é lógico que é um baile, né? A gente vai ver se consegue algum médico lá. Vamos convidar o Dr. Balbo, a Priscila aí, pra falar rapidinho da prevenção, né? Que eu falo que a prevenção ainda é a melhor coisa. Então, a Albani teve essa ideia e nós faremos, né, todos juntos. Eu acho que é uma causa, não é só do núcleo que vai fazer o Outubro Rosa, mas de nós mulheres, né? Nós mulheres. Nós mulheres somos... Mas, assim, nós temos uma banda, né, que será o Oscar Gozela. Virar de rosa, você falou? Irão todos de rosa. Não, não acredito que você conseguiu. Sério? Eles irão de rosa, porque é o Outubro Rosa. Nossa, Outubro Rosa, né? Antes, nós vamos ter um outro baile, né, antes do... Outubro Rosa. Outubro Rosa será dia 12 de outubro. 12 de outubro. Que a gente também comemoraria o dia da criança, né? Mas, dia 5, nós vamos ter a banda 4 estações também, que é uma de São Paulo, muito boa, né? Depois, aí, vem dia 12, que é o nosso baile, né? Outubro Rosa. O baile das mulheres, mas os homens estarão de rosa. Ah, vocês estão convidados, vão de rosa, tá, gente? Vamos ir ao Outubro Rosa. Dá um jeito aí. Dia 19 de outubro, nós vamos ter, então, a banda Vila Brasil. E, dia 26, que é o baile dos aniversariantes, nós vamos ter uma banda nova da Praia Grande, fantástica, banda Eletro Biz. Vamos estar comemorando o baile dos aniversariantes e o baile do Halloween. Portanto, será o baile... Nossa, pra soltar as bruxas que tem dentro de cada um. As bruxas, pra soltar as bruxas. Ai, gente, esse baile vai ser demais, hein? Então, vamos parar aqui em outubro, tá? Depois, uma outra hora, a gente conversa. Agora a gente fala do restante, né? Mas eu gostaria de falar das domingueiras, porque as domingueiras... Ah, fala das domingueiras. Começa agora em setembro, nós vamos fazer com o DJ, por enquanto, no mês de setembro. Tá? Vamos fazer com o DJ. E ele tem tema. Cada domingo é um tema. E as pessoas deverão ir caracterizadas com o tema. Já tem algum tema, assim, mente, pra gente falar com o pessoal? Temos o primeiro anos 60. Ah, tem... Nossa, gente, vai arrasar. Dia 8 de setembro, ano 60. Dia 8 de setembro, lembrem-se que é o nosso bingão. É o bingão, porque esse bingão está imperdível, pessoal. E depois nós teremos, no dia 15, o sertanejo universitário. Essas meninas, vocês estão demais, hein? Dia 22. Ela que está conseguindo... Ela aí, é? A Leonora? Ela vai ser, porque ela é a princesa, ela tem que fazer tudo. Ah, é, ela é a princesa também. Ela tem que acompanhar tudo, com a faixa. Ah, com a faixa, exatamente. E depois, no dia 22, nós vamos ter o forró. Eita, forró também. Forró Pé de Serra, é. E depois, dia 29, o Baile da Saudade, porque é o núcleo da terceira idade, né? Exatamente. Então, nós vamos chegar no nosso... E aí, pra... Depois, pra outubro, a gente ainda não pensou nos temas, né? Tem bastante. Mas aí, nós já vamos estar indo, caminhando pra música ao vivo, na domingueira. Isso que é importante. Isso que é importante. Tá caminhando com o precinho baixinho. Baixinho. Até lá, se Deus quiser, né? Vai estar bastante. Então, é... Só que aí, pra encerrar o nosso bloco aqui, pessoal, Leonora, manda um recadinho pra quem não está nos assistindo. As pessoas que saíram do núcleo pra voltar. Com você, doutora Leonora, diretora secretária do Núcleo da Terceira Idade e princesa, gente. Olha assim. Olha a gente. E a minha devogada. Ah, e a devogada do Núcleo agora. Exatamente. O Núcleo agora tem a devogada. Tem a sua devogada agora. O Baní, você tá demais, hein? Tô chique também. Você tá poderosa. Você tá empoderada. Bom, amigos, como vocês viram, a presidente já disse tudo. Todas as atividades que vai ter nesse núcleo. Então, eu só tenho que convidá-los, amigos de Peruíbe, de Itanhaém, de Mungaguá, Praia Grande, Itariri. E demais cidades que estão sempre conosco, inclusive no meu WhatsApp, que a gente tá sempre se comunicando, eu passando as novidades do núcleo pra vocês. E eu faço esse convite. Não deixe de comparecer em nenhum dos bailes, nas quintas, nos caldos, no chorinho, que é samba e choro, que vai ser ótimo, nas domingueiras e principalmente nos bailes de sábado, onde vai estar bandas maravilhosas. Uma delas vocês conhecem, que é a orquestra do Osmar Guzela, embora não vão todos com seus componentes, porque como a presidente disse, não cabe todos um pouco. Mas eles são fantásticos. Inclusive, eles brincam muito comigo, porque eu gosto de cantar. E eles, então, disseram que vão me contratar pra cantar a música do Garzón. Mas agora você tá sendo... É, eu tô propagando. É verdade, eu tô gravando demais. Agora ela... Presidente, suas considerações finais aí. Manda o seu recadinho pra quem está nos assistindo. Meu recadinho é que você que tá aí, às vezes na depressão, solitário, vem pro núcleo, venha conversar com a gente. Olha, sábado, nós tínhamos muita gente de São Paulo sozinhos. E nós fizemos a corrida. Pera, para, para, para. Então, é assim, as senhoras, as moças que estão solteronas. Então, você acha que lá dá pra arrumar o noivo? Dá pra arrumar. Eu arrumei meu marido lá. Sério? Ah, então. Ah, e deu uma coisa também, nova no baile. Estamos com quatro valetes. E tudo isso? Isso. Gente. Quatro valetes. Então, a mulher que tá lá sozinha, lá, eu quero ir lá no núcleo. E o homem também. O homem que está sozinho, vá pra lá. Nós fazemos a acolhida, enturmamos o pessoal, tá? A Leonora, que é a princesa, ela tem que enturmar todo mundo. Ela faz o nosso social ali, né? Mas eu queria pedir pra vocês, venham pro núcleo, venham conversar conosco. Eu garanto que vocês terão, não precisa de terapia. Não, o núcleo, você viu o slogan que eu criei? É lugar de gente feliz. Gente feliz. O núcleo da terceira idade, é lugar de gente feliz. É lugar de gente feliz. E a nossa equipe, eu só quero agradecer a Deus que essa equipe tá maravilhosa, né? E que nós possamos continuar até o final do nosso mandato. Amém. Com essa harmonia, sabe? Com essa união. Nós estamos como uma engrenagem, realmente. Muito obrigada, gente. Um beijo a todos. Socorro mais uma vez. Obrigada. É isso aí, sucesso. Ela é a nossa diretora de divulgação. A divulgação, gente. Tem que colocar elas até nos telões. Ela também é diretora. Ela também é diretora. É, mas é isso aí. E as suas considerações finais. Meio minuto que nós estamos falando um pouco. Eu quero agradecer, né? A todos vocês. Quero convidá-los a participar nas quintas-feiras do nosso caldo, a macarronado, o estrogonofe. Vai ser um prazer muito grande ter você lá com a gente. Venha ser feliz, assim como nós somos. E no último sábado desse mês, não perca o Paile dos Aniversariantes, onde vai ter a posse da nossa querida presidente. Mas aí vai estar o... Vai estar o... O prefeito André vai estar como prefeito? Com certeza. Hoje vamos fazer as contas? Hoje é 13... 13. 15 e 18. Vai dar certinho. O prefeito... Ele vai estar lá com a gente. Cadê o prefeito aqui da nossa cidade? Então, também não esquece de levar a Priscila para fazer palestra, hein? Para as mulheres aí. Com certeza. As mulheres grávidas. As mulheres que... Ah, eu quero... Como é que eu faço? Porque a Priscila é dola, né? É enfermeira obstetra, gente. Então, assim... Aí agora é com as divulgadoras e a presidente. Eu só faço a divulgação aqui, pessoal. Então, assim... Nós vamos marcar, sim, uma palestra com ela. É muito importante, né? Nós mulheres ter temas voltados para a gente, né? Então, a gente agradece a presença de todos vocês. Nossa, que agradeço. Vão conhecer o núcleo. A gente está com várias propagandas. Agora tem uma propaganda na TV, nos telões aqui da cidade, pessoal. Então, as figurinhas carimbadas aqui vão ficar famosas. Estão tudo famosas. E é isso aí, pessoal. O núcleo da Terceira Idade, ele fica na Avenida Padre Anchieta 995. Albani, qual o telefone? 3-4-5-5-5-2-6-3. 3-4-5-5-5-2-6-3. Aguardo sua ligação. Aguardo sua ligação. E outra coisa, vão ser sócios porque tem várias coisas lá. Aí nós vamos encerrar esse programa de hoje, né? E muito obrigada, meninas. Então, é isso aí, pessoal. Vem para o núcleo da Terceira Idade da Cidade Peruí, porque é lugar de gente feliz. Gente feliz. Vem! Vem!